Curitiba não é uma cidade muito conhecida pela sua tradição carnavalesca, mas isso não significa que os elementos do samba não podem estar presentes na cidade. A exposição Açaia que Gira é uma parceria do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, o NEAB, com a Fundação Cultural de Curitiba. As fotografias mostram portas-bandeiras da escola de samba Mocidade Azul em diferentes pontos turísticos da capital. A ideia era mostrar que esses pontos turísticos de Curitiba, que representam bem a cidade, o Jardim Botânico, o Museu do Olho, o Prédio Histórico, que representa a cidade, mas que mostra esse lado europeu, essas raízes europeias da cidade. A gente queria mostrar que não é só de raízes europeias que vivem essa cidade. A gente coloca as meninas negras, as meninas que carregam o samba. Então a ideia da exposição era passar por esses pontos turísticos. A figura da porta-bandeira foi escolhida por representar uma posição de poder da mulher negra nas escolas de samba. A produção artística das fotos foi feita a partir de estudos de raça e gênero do NEAB. A mulher negra está na base de toda a pirâmide. Ela é aquela que sustenta muito todo o preconceito, toda a questão de hipersexualização, toda a questão do preconceito. A mulher negra é a que mais sofre em questão de mercado de trabalho, de ser reconhecida. E quando a gente tem essa oportunidade, é algo que significa muito. Porque as pessoas precisam enxergar a mulher negra não só como negra, e sim como uma pessoa. Porque muitas vezes a gente não é tratado como tal.